Cadê? Cadê? Acho que não foi aí que ela tinha tacado não, foi? Aí, pescador... Walter! Um peixe aqui que jogou escadete pra cima. Não é. Calma, calma. 35 centímetros. Oia! Antes de recolher, velho. Oia! De novo, de novo. Tá nervoso. Vamos, rapaz. Tem que ficar filmando de interno... Opa! Tô vendo o meio desse matagal? Tô vendo o meio desse matagal? Puta que o pariu. Tô vendo o meio desse matagal? Puta que o pariu. Tô vendo o meio desse matagal. Leva de novo, de novo. Ele tá mais pra baixo. Ele ou ela, né? Tô vendo o meio desse matagal. Olha... O bicho! Vamos lá, vamos lá. Magic Stick. Agora, hein? Vamos lá. É. Depois eu pego esse peixe e mostro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.